Opa! Opa! Tá na hora. Tá sim. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora de trocar. A fraldinha do bebê. Acho que ele fez pipi. Ou será que ele fez cocô? Ele só soltou um pum. Que cheirinho de bumbum. Tá na hora de trocar. A fraldinha do bebê. Acho que ele fez pipi. Ou será que ele fez cocô? Ele só soltou um pum. Que cheirinho de bum bum. Que cheirinho de bum bum. Hum. Bum 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 Que cheirinho de bebê Um, dois, feijão com arroz Hum 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 Hum